O tambaú da gente. Terminam hoje as inscrições para o processo seletivo para o hospital metropolitano Dom José Maria Pires, que fica em Santa Rita. E de acordo com o edital, 76 vagas estão sendo oferecidas. As inscrições são feitas de forma presencial até as 3 da tarde no setor de recursos humanos do hospital, que fica localizado na rua Roberto Santos Correia, em Varzenova. Algumas das vagas são para infectologista, farmacêutico, técnico de equipamentos e técnico de enfermagem do trabalho. Essa seleção vai ser feita através da análise de currículo, tem também uma prova de conhecimento físico e entrevista. As provas técnicas devem acontecer nos dias 19, 20 e 21. E o resultado final está previsto para sair no dia 31 de agosto. E atenção concurseiros, três prefeituras daqui da Paraíba começaram as inscrições para concursos públicos. Na área de São José dos Cordeiros, que fica no Cariri, lá tem 28 vagas para todos os níveis de escolaridade. E estão sendo oferecidos salários que podem chegar até 12 mil reais. Na prefeitura de Sumé, que também fica no Cariri, estão sendo ofertadas 34 vagas para os cargos de nível médio, técnico e superior. Já a prefeitura de Borborema está com nove vagas. Nove vagas estão disponíveis lá para cargos de nível fundamental e superior. Todas as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro no site da organizadora do concurso, que o meu diretor está colocando aqui no vídeo, é o cpcom.epb.edu.br. E agora...